Alguns tratamentos estéticos na gravidez não apresentam risco à saúde, porém há outros que devem ser evitados. Quer saber o que pode e o que não pode? Esse vídeo é pra você! Olá, eu sou a doutora Carolina, médica dermatologista. Seja muito bem-vindo! Te convido a se inscrever no canal Tudo Sobre Pele e ficar por dentro de todas as nossas dicas sobre saúde da pele e beleza. Durante a gestação, ocorre uma série de mudanças no corpo e é muito normal que a mulher tenha preocupações estéticas relacionadas a questões como flacidez, estrias, aparência da pele, unhas, cabelo, entre outras queixas. Diferente do que muitos acreditam, os tratamentos estéticos são bem-vindos nesse período. Com os cuidados certos e sem radicalismo, é possível curtir este momento sem deixar de se cuidar e se sentir linda. Veja algumas dicas do que fazer para se sentir bem. Dica 1. Preocupar-se com a alimentação e controlar o ganho de peso é saudável e necessário. No entanto, não é indicado dietas para perda de peso. Dica 2. Durante a gravidez, o corpo tende a reter mais líquido. A drenagem ajuda a desinchar o corpo, proporcionando maior bem-estar. Dica 3. A limpeza de pele não tem nenhuma contraindicação, desde que não sejam utilizados ácidos durante o procedimento. É indicado principalmente para diminuir cravos, que podem se intensificar durante a gestação. Dica 4. Hidratação da pele, associada a uma boa massagem, é um combo ideal para melhorar a postura, circulação, aliviar dores e repor as energias. Relaxar o corpo e a mente, além de hidratar a pele e evitar as estrias. Dica 5. Aproveite muito a gestação e a barriga. Esse momento é tão mágico para muitas mulheres, ele é o único e passa muito rápido. Deixe para retocar os preenchimentos, a toxina botulínica, os tratamentos com laser para depois do parto. Lembre-se que a saúde é sempre prioridade. A grande questão com relação à segurança dos procedimentos em inúmeras substâncias, é que a maioria delas não são testadas em mulheres grátis. E com isso, não se sabem se fazem mal ou não para a saúde do bebê. Por isso, a recomendação é deixar para depois do parto. Você gostou desse vídeo? Então, escreve aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Obrigada. Até o próximo vídeo.